Mas se você é a tua dor, não vai esquecer Elas, elas, é bem dançada, é morrer Mas se você se arrepender, a estrada vira o mar Se você muda, a chance tente danhar Uma vez já é de ar, o ar, o ar, o ar, o ar Não adianta chorar por alguém Mano, entendo o seu sofrimento, é complicado amar Quando você se apaixona, por quem quer te enganar? Não sei se sigo de tempo ou por que nunca me iludi Tive sorte de encontrar alguém que goste de mim A vida é um jogo de ganhar e perder Procure se apaixonar por quem goste de você Somente assim encontrará o amor verdadeiro Quem não encontrou, nem sabe o que tá perdendo Amar não te causa dor e letra sofrimento Se ela der um valor e ser fiel a todos momentos Sentimento abalado, coração ferido Perderia a primeira, a viver com isso Sentimento abalado, coração ferido Perderia a primeira, a viver com isso Eu sei, eu tô ligado, já passei muita dor Mas nem de não se esquecer e se dar o seu valor Somente assim você vai encontrar A verdadeira namorada pra te valorizar Mas enquanto não encontra, não desanima não O dia você achará a dona do seu coração Só mano, eu não sou ninguém pra te dar esse conselho Mas pare pra pensar Se é isso que cê tá querendo, eu quero sua melhora Quero ver você porque de não esqueçar minhas palavras E tente desistir Mas enquanto você não encontra, não deixe de dar o valor Confira se vale a pena e se é verdadeiro amor Amor é como uma planta que não se fortalece Se você cuida e preserva, a cada dia cresce Mas se você é a dona ou a esquecer Ela já tá despedaçada até correr Mas se você se arrepender e acreditar E se houver segunda chance, tente não errar Uma vez já é demais, uma vez é invernoável Não adianta chorar por algo que não conta Mas se uma mágima ou a dança é inevitável Levante sua cabeça e desiste jamais Mas o sonho esperado vai virar realidade Tendo ela ao seu lado não existirá saudade Ela te fez acreditar e você acreditou Infelizmente não é ela com quem você sonhou Tendo ela ao seu lado não existirá saudade Tendo ela ao seu lado não existirá saudade Tendo ela ao seu lado não existirá saudade